Bom dia, bom dia Bom dia, bom dia Tchau, passei, cara Bom dia, bom dia Bom dia, bom dia Bom dia, bom dia E aí Bom dia, bom dia O que é? É isso aí? O que é? O que é? É isso aí? O que é? O que é? O que é? Eu falo assim. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL